Toda vez que o diabo sente que você está perto de receber um milagre, ele vai intensificar os ataques. Quanto mais próximo você está de receber bênçãos, receber vitórias, receber milagres, maior vai ser o ataque do seu adversário. Quanto mais perto você está de viver a promessa, de viver aquilo que Deus te prometeu, quanto mais próximo você está de experimentar aquilo que Deus tem para você, maior será o ataque do seu adversário. É por isso que você não tem que parar de orar. É por isso que você não tem que parar de buscar. É por isso que você não tem que retroceder os seus passos. Você precisa ficar firme, sem olhar para trás, na direção de Deus e crer que Deus tem coisas grandiosas preparadas para você. E se teu inimigo sabe que está perto, se teu inimigo sabe que daqui a pouco você vai experimentar algo sobrenatural, Se teu inimigo sabe que tem milagres que vão acontecer, que Deus está preparando um novo tempo para você, te prepara, prepara o teu coração, porque o teu inimigo vai te atacar. Às vezes vai atacar a família, atacar a gente que está perto, vai usar filho, pai, mãe. Vai criar uma situação com a intenção de atingir você. Fica firme, vigilante, tenha discernimento espiritual para entender. Se está muito perto de você receber de Deus, maiores serão os ataques que você vai viver.